Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um vídeo começando aqui no canal Dessa vez eu trago pra vocês Mage Noir, que é como se fosse uma alternativa aqui pra Magic The Gathering Pra quem gosta desse tipo de jogo, eu acho que Mage Noir é uma ótima opção, o jogo é gratuito Vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar, tá bom? Bora pro vídeo, galera Galera, é o seguinte, tá? Isso aqui é a jogatina, que eu vou mostrar pra vocês já já Antes eu quero pedir pra você deixar aquele like e pedir por mais episódios Se você curtir essa série, esse episódio piloto aqui E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever e ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo Além disso, vou deixar o link aqui na descrição pra página do jogo Se você puder entrar lá, adicionar na sua waste list Ou mesmo baixar um jogo só pra falar pros desenvolvedores que você conheceu esse jogo aqui Vai dar um apoio sensacional aqui pro canal e pro Aka aqui, tá bom? Vamos lá, galera, é o seguinte, tá? Então esse aqui é Mage Noir Eu quero contar pra vocês que eu fiz um tutorialzinho, daí eu escolhi o meu deck inicial, tá? Os decks tem cores e tudo mais, ó lá, bem Magic mesmo Só que a pegada de Mage Noir é um pouco diferente Vamos jogar e eu vou tentar explicar mais ou menos enquanto a gente vai jogando aqui Por enquanto eu só tenho esse deck, tá? 40 cartas aqui e tudo mais Isso aqui são algumas coisas que a gente consegue conquistar conforme a gente vai jogando Isso que é influência, isso que é de grana, etc E obviamente você tem um shopping aqui onde você consegue comprar packs de cartas e tudo mais, tá bom? Então é mais ou menos isso O jogo, ele é gratuito, mas você pode comprar packs se você quiser A lá, Hearthstone, esses jogos mesmo Só que você não precisa exatamente gastar dinheiro com o jogo pra evoluir Porque conforme você vai jogando, você sempre pega aqui no dia 4 um pouco de power, né? Que é a grana aqui dentro do jogo pra você pegar pack E você vai pegando pack também, ó, ritual, booster pack, booster pack Então conforme você vai jogando, você vai evoluindo também, tá, galera? Então tem essa pegada aqui no jogo O que eu achei bem bacana, né? Você não precisa só, enfim, donate to play aqui, né? Etc Beleza, vamos jogar aqui contra a IA Eu ainda sou meio noob no jogo Eu quero explicar mais ou menos pra vocês como é que é Primeiro, a hand, né? Qual hand aqui que é a melhor no nosso caso Eu gosto das duas hands As duas hands é muito boa Essa Enchanted Forest aqui é muito forte O Carelock Hopes é maravilhoso Mas pra mim tá bem difícil ativar ele Vamos com essa aqui de cima, vai Vamos com a de cima que eu acho que a gente tem mais chances Beleza O que que acontece, galera? Isso aqui é as manas, tá? E esse jogo, ele tem uma parada que o fluxo de mana dele é um pouquinho diferente A gente tá jogando contra um mago vermelho aqui Já dá pra ver, né? Ele pegou mana vermelha Tá ativando alguns componentes ali que a gente chama, tá bom? Nesse jogo é o seguinte Tem algumas spells, algumas cartas Você só pode usar através de componentes, tá, galera? E esses componentes você gasta mana pra colocar ele na mesa também Uma vez que você coloca esse componente E qualquer carta que precise daquele componente Você pode ativar Você não gasta o componente em si Você simplesmente tem que ter ele na mesa, tá, galera? Deixa eu pegar... Vamos pegar tudo verdinho aqui mesmo Pega isso aqui A gente precisa colocar uma dessa aqui Vou preparar ela aqui, certo? E eu vou preparar ela Eu vou dar Channel Isso aqui virou um componente Componente Seed pra mim, tá certo? Beleza Como que eu fiz isso? Eu gastei um ponto de mana verde Repara Lembra, galera, que aqui, ó Apareceu dois pulls Eu cliquei três vezes na mana verde Veio uma pra cá Uma pra cá E outra pra cá Primeiro A cada clique Você sempre dá três cliques no seu início de round A cada clique que você dá Primeiro vai pra mana pull menor Que não tem nada Depois vai pra outra E depois pra... De volta na menor de novo, né, galera? Então é mais ou menos esse equilíbrio que tem O que que acontece? Essa mana pull aqui Verde e vermelha Que eu não peguei Ela vai ficar sobrando Pro... Pro player, tá? Então o player na próxima Ele vai colocar uma mana aqui Uma aqui e uma aqui E pode ser que ele escolha pegar Essa mana pull aqui desse lado Por exemplo, tá bom? Eu vou tentando explicar aqui Mais ou menos O que que tá acontecendo Devagarzinho pra vocês O jogo, ele tem uma certa complexidade Porque você tem mana Você tem tipos de mana lá Fogo, água, vegetal, mineral Arcano e ar Você tem esses tipos de mana E além disso Tem essa parada da mana pull São duas manas pulls diferentes Que você trabalha E ele também tem a parada Dos componentes Então isso tudo vai adicionando Complexidade no jogo Que eu gostei bastante, tá? Eu acho que dá uma jogatina Bem diferente Então Minha vez Então repara só Aqui tem duas manas vermelhas E uma arcana Aqui tem uma mana vermelha Tá vendo, galera? Então o que que acontece Esse lado aqui Talvez seja mais interessante Nesse momento Porque um arcano Eu tenho um verdinho Eu tenho um verdinho O que que daria pra fazer aqui Essa floresta seria uma boa Colocar? Eu acho que não Chanted Forest é maravilhoso Quando a gente consegue atingir ela Dreadbring é maravilhoso Tá Eu posso ir só com Manas vegetais aqui Vamos pegar esses caras aqui Que eventualmente a gente vai utilizar Beleza Só que nesse round É mais um round Que eu não vou fazer nada, né? Enquanto eu não colocar Um Animated Tree Eu vou ter problemas, tá? Enquanto eu não colocar Esse Animated Tree aqui O que que eu poderia fazer, galera? Eu tenho duas manas vermelhas Que eu não uso Eu poderia trocar Pra uma mana verdinha aqui Tá vendo, galera? Vale a pena fazer isso? Não sei Sempre troca dois por um É duas manas vermelhas Pra um mago vermelho, né? Então Aí fica da estratégia de cada um Eu vou dar End Game Não faz diferença Pra eu fazer o que eu quero fazer Colocar isso agora Então deixa ele fazer Ele tá pegando Todas as minhas manas verdes Eu não acho que ele use Mana verde, tá? Tem isso Vamos ver o que ele vai fazer Ele castou isso aqui O que que ele faz? Enquanto Estiver utilizando Como um Channel Component Não entendi o que que faz Mas enfim Galera, agora Eu preciso de uma mana Verde e uma azul, tá? Então vamos Colocar uma verde Vamos colocar uma Mineral aqui Provavelmente ele não usa E vamos colocar uma azul, tá? Porque eu preciso dessa aqui Tá bom? Vamos pegar de menor mana aqui Porque é exatamente o que eu preciso E agora eu vou gastar uma Animated Tree O que que acontece, galera? Ah, esqueci de mostrar pra vocês Mas a Animated Tree Se você reparar no cantinho dela ali, né? Até de lado Tá escrito Seed vezes 1 Tá vendo? Quer dizer que eu gasto Um componente Seed Tá? Um componente Seed E essa carta aqui que eu gastei Ela é um componente Seed Em particular Essa carta aqui Ela de fato gasta Mas depois ela devolve a Seed pra mim Ela tem um funcionamento Um pouquinho diferente Do que as demais cartas Seed e tudo mais Fazem, tá? Além disso Isso aqui é o que eles chamam De carta permanente O deck verde Ele é um pouquinho diferente De jogar, tá? O que que é essa Essa carta permanente? Ela vai ficar ali Ela vai ficar ali Ela tem várias coisas Que eu consigo fazer Ela vai ficar ali A sacada dessa carta É que a cada vez que começar O turno O meu turno Eu vou dar 2 de dano No meu oponente Tá, galera? Basicamente isso Vamos terminar o turno aqui Não quero fazer mais nada O que ele vai fazer? Qual pô? Olha, ele colocou um monte de mana aqui Pegou pra ele, né? Ele tá com um monte de mana na cana Tá com minhas manas verdinhas Pegou minha mana mineral ali Infelizmente E diz o aririz Eu tenho uma mana na cana Essa mana na cana Poderia me ajudar Ah, não me ajuda em nada Juta só Começou meu coisa Dei 2 de dano nele E agora eu posso voltar a seed pra mim Tá vendo, galera? Ela vai vir pra mesa aqui Por isso que apareceu aquela tela, tá? Ah, legal Ah, o que eu preciso? Aqui eu tenho uma mana verde Mana verde já me ajuda Deixa eu ver o que eu tenho Tá, talvez eu precise de mais uma mana verde Daí dá pra gastar uma dead twin, né? Mais uma mana verde Dá pra gastar uma dead twin Dead twin é interessante Porque eu posso utilizar ela como escudo pra mim Só que mais do que isso Eu gostaria de ter uma enchente de forest Também que não é uma ideia Tá bom? Então o que eu vou fazer, galera? Vou colocar uma mana verde aqui Uma mana azul Vou precisar daqui a pouco E mais uma mana verde aqui Porque com certeza ele não usa mana verde, tá? Ah, eu vou pegar esse pool de mana agora Perfeito Então agora eu fiquei com um aqui, tá vendo? Nesse turno, novamente eu não vou castar nada Vamos dar enter Por quê? Eu vou tentar, galera Ah, eu preciso de duas florestas Esqueci disso Eu vou castar Eu vou tentar castar uma enchente de forest Mas eu poderia ter colocado a dead twin antes Tá bom, whatever Talvez no próximo turno a gente faça alguma coisa I don't know Vamos ver, galera Mas essa cadê é essa? E o que que acontece? Aqui eu não mostrei pra vocês Mas essa carta aqui Ela vai sendo Eu posso ir utilizando ela como escudo, tá? Galera, é bem interessante fazer isso Ah, vai vir mais uma seed aqui pra mim Tranquilo Ah, tá? Tem duas arcanas aqui Esse pool de arcano me interessa Eu tenho algumas cartas que eu utilizo o arcano Elas não estão na minha mão Mas eu poderia utilizar Na real Vai ser o seguinte Vai ser Deixa eu ver É, vai ser Isso, isso e isso Na real Certo? Certo, ok É isso aí Beleza E agora eu vou utilizar uma dead twin aqui Que também é uma twin, tá? Essas cartas permanentes Elas também me ajudam a castar enchente de forest Shanted forest Eu tenho que ter duas florestas aqui Tá bom? Vocês já vão entender como é que funciona Deixa eu dar And turn Ele ficou com esse pool de mana aqui, né? Um pool bem interessante pra ele Porque é que ele tá usando arcano Ele colocou e vai utilizar Ele pegou aquele pool, né? Exatamente Ah Nem sempre roubar A mana do oponente É uma boa Porque Eventualmente o oponente pode trocar Enfim, né? Mas exatamente Tá infligindo dano lá devagarzinho, né? Mas Ah, eu deveria ter clicado na seed Mas dei mal Tudo bem Dei ok aqui Tranquilo Beleza, né? Vem Então agora, galera O que a gente precisa? Eu preciso de duas manas de água Tá? Então vamos com água Mineral E água Preciso de duas manas de água Peguei Perfeito E Eu não posso usar você? Why? Why? Eu preciso de seed Eu não tenho seed Ah Por quê? Isso aqui conta como tree Isso aqui conta como tree Deveria, pelo menos Eu não posso usar você Hum Duas trees e duas coisas Velho do céu Eu peguei errado Falta Oh God Eu peguei errado, galera Falta duas manas verdes Por isso que eu não consigo usar Ah Nossa, mandei E joguei o que sei agora, né? O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar essa maninha aqui Eu vou dar trade Vou clicar nela Eu vou trocar aqui por duas Manas de fogo, né? Não é a melhor coisa que você fazer Mas eu quero essa mana mineral aqui de volta No próximo turno a gente pega só mana verde Aí vai dar bom, tá bom? Infelizmente eu vou ter que descartar alguma coisa Descarta essa aqui Descarta Isso Pronto, ok Aquela carta ali que ela não me ajuda muito Ah Cara, eu dei muita mana vermelha pro cara agora Por causa dessa trade, né? Porcaria Mas tudo bem, né? Falha minha aqui Ah Que não precisa atenção Eu deveria ter pego mana verde Por algum motivo Eu peguei mana azul Vai saber porquê Beleza, ok Ah Infelizmente Felizmente o cara jogou mal, né? Vamos pegar essa carta aqui, por favor Beleza Daí ela já vai vir pra cá Eu não tava clicando Por isso que a carta não tava vindo Eu quero proteger O que que acontece, galera? Ele tá usando isso aqui, ó Toda vez que você perde HP Ele pode queimar mana vermelha Pra me dar dano Tá vendo? Ah E daí ele tá perguntando Você quer usar um protector? Eu vou falar Quero Vou usar um protector Vou usar esse cara aqui Vamos dar play Em teoria É pra ele me proteger ali Ah, ele acabou não queimando a mana Ok Ah, galera É o seguinte Eu quero verde Vamos colocar aqui Água Porque aquele cara não usa água Vamos colocar verde Agora eu quero essa porra Pronto Agora sim, né? Agora sim Agora eu quero uma enchanted forest Pera aí Antes Vou ativar isso aqui como channel Vou deixar ele aqui como componente Vamos utilizar essa carta aqui Essa carta aqui é insanamente poderosa Assim como esses anéis aqui também São insanamente poderosos Tá bom? Ah, beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa na mesa que eu queira Não necessariamente Eu preciso de mais cartas verdes basicamente Vamos dar intern Eu já falei, galera O deck verde Ele é a parte Tá? Ele A maneira de jogar com ele É bem diferente dos outros decks Porque você não tem alguma spell Ah Exatamente Ofensivo e tudo mais Você vai, né? Maneirando aqui E tal Dando uma segurada Protegendo Se curando Coisas desse tipo Beleza? Olha só Ah Vamos pegar esse cara aqui Pode ser Pega aí Beleza Já veio pra cá castado Tá ótimo Essa Enchanted Twin aqui é maravilhosa Porque a cada início do meu turno Ah Ele cura todo mundo Inclusive a mim Com mais dois de HP Por que que ele cura com mais dois de HP, galera? Porque eu posso simplesmente tentar Por exemplo Ah Proteger desses ataques aí, ó Tá vendo? Ah É que ele resolveu não queimar a mana verde Não tinha, né? Pra queimar Mas sempre que ele me atacar Eu posso colocar um protetor meu na frente Pra que eu não tome dano diretamente Achei essa habilidade Insanamente forte, tá galera? Insanamente forte Tá Eu preciso de mana verde Basicamente, né? Basicamente eu preciso de mana verde É Basicamente isso mesmo Ah Vou pegar isso aqui Beleza Eu posso Eu quero usar um Druid Ring Pra que eu consigo usar esse Druid Ring, galera? Eu quero fazer o seguinte Eu vou trocar por essa mana aqui Vamos dar duas manas vermelhas pra ele Troquei, beleza? E daí eu uso o Druid Ring Vamos preparar aqui O Druid Ring Agora Essa árvore aqui Ao invés de dar dois de dano Ela vai dar quatro de dano Que é bem poderoso E esse cara aqui Eu poderia ativar ele Pra pegar mais uma carta na minha mão Eu poderia usar ele como Channel Porque isso aqui ali Vai ser usado Como um Drop Component Tá vendo? Vou deixar ele como Drop Component aí E beleza Vamos passar De novo, né? Ele pode me atacar ali Caso ele queira queimar mana Eu não acho que ele tem Mas eu vou selecionar aqui Só por garantia Vamos continuar aqui Agora ele vai estar fazendo A escolha de mana dele Tá? Mana Perfeito Ele vai fazer a escolha de mana dele aqui Ele não queimou nada Então ele resolveu não me dar dano Fez a escolha de mana Pegou um monte de mana vermelha agora Me deu Ah, eu não tinha selecionado É, galera Tem hora que eu me confundo Dos cliques aqui Eu confesso que Falta um pouquinho aqui do jogo Tá? A Yá tava pensando em o que fazer Tomou mais quatro de dano Não vai sobreviver muito tempo Dessa forma aí não, tá? Ele tá com seis coisas ali Quero redirecionar a dano? Quero Por favor, redireciona pra cá Então agora A Unlimited Tree ali Que tomou Tá vendo, galera? Legal, né? Beleza Ah, o que que eu tenho aqui na mesa? Na mão, aliás Nada muito maravilhoso, não Eu poderia colocar outra Enchanted Tree Nunca coloquei Quero ver como é que funciona Vamos pegar dois desses aqui Vamos pegar esse cara aqui Thank you Ah, eu quero colocar outra Enchanted Tree Eu realmente quero ver como é que funciona Duas Enchanted Tree na mesa Pra cada turno eu vou regenerar quatro Porque isso é insanamente poderoso, né? Isso aqui Já acabou Tem mais nada que eu posso fazer Quero eu me curar Quero Pronto É, realmente tem que ser Animated Tree, né? Aquilo ali só me dá habilidade Poder me proteger Ok, ok Gotcha Talvez eu tenha lido errado Ele tá fazendo a escolha de mana dele De acordo com a mana pool dele De acordo com a pool que já existe aqui De acordo com as cartas que ele tem na mão Tem alguns decks, galera Que eles são baseados em Descartes também São bem poderosos no geral, né? Tem algumas cartas bem interessantes nesse jogo Realmente me agradou Acho uma ótima alternativa aí ao Magic, tá? Realmente vale a pena No turno Tomo mais quatro de dano Olha o quanto que eu vou curar agora, galera Nossa Muito poderoso Meu Deus Eu já tenho 22 de vida Cara, se protege aí, né? Se protege aí Pronto Nesse caso aqui Eu preciso de quê? Poder usar Android Armor? Acho que eu não posso, na real Eu preciso de um Bark Isso aqui eu preciso de Seed O que que isso faz? Carta ou perde três de vida? Dimited Tree É, eu não vou poder fazer nada Eu adoro ele pegar mais um Enchanted Forest Não seria ruim Ah, eu preciso de basicamente Mana Verde, né? Mana Verde é basicamente o que eu preciso Ok, beleza Ah, quero gastar alguma coisa Sinceramente acho que a resposta é não Isso aqui não me ajuda muito Vou descartar tal Vou gastar simplesmente a coisa em minha mão Poderia usar ele como Seed É, não vale a pena Descartar uma carta Vamos descartar Essa Essa carta aqui Beleza Quero me defender com alguém Defende aí, vai Defendi aqui com Enchanted Forest Por um quatro, né? Por torno Insanamente poderoso Ele vai perder agora No próximo torno, né? Porque ele não vai conseguir me matar agora Eu imagino que ele vai conseguir se curar mais do que Do que dois pontos Tá escolhendo ali Tal Vamos me redirecionar Pô, redireciona aí Não precisa ficar tomando esses danos Ele ainda usou alguma coisa que ele se dava dano É, boia Jogou Dez Jogou que sabe Galera, esse é mês no ar Tá? Ah, eu quero mostrar pra vocês que ainda tem casual game E ranked game aqui, tá vendo? Ah, pra habilitar o ranked Eu ainda não sei o que tem que fazer Pra ser muito sincero Ainda não fui atrás disso Mas o jogo é muito interessante As possibilidades são infinitas E eu realmente acho Que é um joguinho que vale a pena dar uma olhada Tá bom? Muito mais que o prazer ter você comigo Espero que vocês tenham gostado Deixem aqui nos comentários Porque a coisa a gente pode fazer mais algumas jogatinas Eu vou mostrar um pouquinho mais de decks Aqui pra vocês e tudo mais Tá bom? Abraço do Aka E até mais Tchau, tchau